Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane, mais conhecida como Ari. Hoje eu venho aqui reproduzir para vocês um macarrão caseiro da minha amiga do Facebook, Natalina, mais conhecida como Nata. Ela é uma chefe de cozinha, tem um restaurante aqui na minha cidade. Ela postou esse macarrão caseiro no Facebook dela e ela disse que é uma receita de família. Eu pedi para ela para mim estar reproduzindo essa receita e ela me permitiu. Então eu vou estar passando aqui para vocês do jeitinho que ela passou no Facebook dela, ok? Então ela disse que para cada 100 gramas de trigo é para a gente colocar um ovo. Então como eu vou fazer 500 gramas de trigo, porque nós somos em mais 3 ovos aqui na minha casa, eu vou colocar 4 ovos e se precisar eu coloco mais um ovo, ok? Então aqui eu vou colocar 500 gramas de farinha de trigo, tá ok? Vou estar quebrando aqui dentro 4 ovos. 1 2 3 4 4 4 ovos. Aí ela aqui ela falou para a gente misturar bem. Ela falou que ia virar tipo uma farofinha. 4 ovos. 5 ovos. 7 ovos. 7 ovos. 5 ovos. 10 Uma pitadinha de sal para cada 100 gramas de trigo Uma 5 Ela falou para a gente salvar bem essa massa Como eu disse, eu coloquei 4 ovos Se precisar de mais um, quebra o outro E eu estou achando que vai precisar Vou quebrar mais um ovo aqui Coloquei 500 gramas Realmente Eu necessitei de colocar mais um Aqui tem que salvar bem Ela falou Ela falou que esse macarrão fica maravilhoso Como hoje é domingo E nós estamos em casa Porque nós não vamos conseguir sair Eu resolvi Fazer O macarrão dela Eu vou colocar na mesa Para mim está sovando essa massa Para mim colocar na mesa Eu preciso polvilhar trigo na mesa Vou passar essa massa Para a mesa Porque eu tenho que sovar bem ela Ok? 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 Tem que sovar bem Ela falou Então vamos sovar bem essa massa Vou deixar a receita na descrição do vídeo para vocês Então para cada 100 gramas de trigo Para esse macarrão caseiro Vai um ovo 2 colheres de óleo E uma pitada de sal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Agora Eu vou enrolar essa massa aqui Num plástico filme Num plástico filme E eu volto com vocês Abrindo ela E fazendo o macarrão gravatinha Que ela ensinou lá No Facebook dela Ok? Então daqui meia horinha Eu volto Ela tem que descansar meia hora Na geladeira Enroladinha num plástico filme Para não ressecar Porque do jeito que ela está aqui A gente não consegue abrir ela Então a gente tem que deixar Ela dar uma descansada de meia hora Para a gente conseguir abrir essa massa Logo mais eu volto Então pessoal Voltando aqui A minha massa já descansou 30 minutos na geladeira Ok? Aí agora Eu vou estar Abrindo essa massa Vou cortar ela no meio Para ficar melhor para mim Lembrando que Essa receita Eu nunca fiz É a primeira vez Que eu estou fazendo Tá bom? Aí Tem que abrir bem Essa massa Tem que abrir Tem que abrir Tem que abrir Tem que abrir Por isso que a gente deixa Ela descansar Olha Tem que ter uma facilidade Para estar abrindo Essa massa Certo? Então o que eu vou fazer? Vou tentar igualar ela aqui o máximo Que eu conseguir Tem que abrir Depois dessa massa aqui Depois dessa massa aqui Eu aproveito tudo Aí aqui Hoje eu vou fazer o macarrão gravatinho Mas com essa massa aqui A nata diz que dá para fazer Vários tipos de Vários tipos de Macarrão Vou deixar aqui de novo descansando E depois nós fazemos mais Macarrão com essa massa Aí aqui a gente corta Mais ou menos Tudo do mesmo tamanho Aí ela falou assim Que aqui a gente pega um garfo Picota de um lado Do outro Belisca aqui Belisca aqui E aperta Aí esse aqui é o macarrão gravatinho Tá vendo? Vamos reservar aqui Para a gente estar cozinhando depois Vamos fazer isso com todos Tchau 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 Vou fazer com o resto da massa E logo mais eu volto Mostrando para vocês O resultado que ficou E a gente cozinhando Esses macarrões Ok? Então pessoal O macarrão já está feito A nossa água já está fervendo Vou colocar aqui para cozinhar E na hora que ele subir Eu tiro Ok? O macarrão subiu Eu tiro Hoje a gente vai estar tirando ele Vou colocar nesse pratinho aqui Vou colocar Vou colocar Mais mais Esses daqui para cozinhar Voltando aqui Eu vou tirar esses aqui agora E eu volto Com todos eles cozidos Tá bom? Fica bem bonitinho Voltando aqui pessoal Com o nosso macarrão já pronto Tá bom? Acabei de jogar um molhinho Bem simplesinho em cima dele Vou estar provando agora para ver Muito bom Maravilhoso Deixei cozinhar em 5 minutinhos Depois que ele subiu Porque eu não gosto dele muito al dente Mas daí fica a critério de vocês Tá bom? Tá uma delícia Muito bom mesmo Tá muito saboroso Que eu não gosto daquele macarrão caseiro mesmo Façam aí que vocês vão amar Tá bom? Deem seu like para o meu canal Se inscrevam no meu canal Compartilhem as minhas receitas Eu deixo aqui O meu agradecimento Para a Nata Por ela ter deixado eu compartilhar Essa receita com vocês Tá bom? Deus abençoe a todos E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau